Você está assistindo Maratona Mongo e Drongo em Friday Night Funkin! Jaca Torta, Drongo! A professora não deixou a gente morar com ela! Só por causa dos bichinhos! Jaca Torta, invadiram o nosso beco, Drongo! Visita! Sai, choque! Passa, passa! Não tem pão velho! Calma, Drongo! A gente não sabia que tinha gente morando aqui! Gente! Onde? Ei! Respeita eles! Eles estão morando na rua agora! Que bom! Ai! Bom é! Bom é! Ai! 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 Vamos embora, gente! Eles precisam descansar! É! Nada disso! Só saio daqui se você ganhar de mim numa batalha de rap! Ah! Já era! Ai! Que bom! Foi isso! Jaca Torta! Aduide! Festa! Vamos lá! Essa é a hora! Você é muito feio e assim eu vou ir embora! Feio? Olha quem fala! Assombração, viu? Você fez até as malas! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Oba! Batalha de Rap! Vocês são feios! Ela é bonita! Por isso o Boyfriend vai procurar uma cabrita! Jaca Torta! Na cara! Ei! Não está ajudando o Bico! Eu estou tentando recuperar o Bico pra vocês! Lembra? Jaca Torta! Aê! Jaca Torta! Jaca Torta! Ganha deles então! Jaca Torta! Ganha deles então! Deixa eu! Deixa eu! Aê! Aê! O Boyfriend é nosso amigo! O dad e o amor não são não! Mas porém não tem perigo! Esses dois são os bobão! Uhul! Vocês vão ver! Pico! Pega aqui! Vim recuperar minha namorada! Não vai! Recuperar é nada! Vou chamar a sua mãe e ela vai te dar palmada! Tá fraco, boyfriend! Ha 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 ha! Esse beco já é nosso! Agora eu! Agora eu! Olha só quanto inimigos são três pra mexer comigo! Pode vir até Corcunda, meus bichinhos morgabunda! Ai! 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 Muito bem, Drongo! Parabéns! Cantou muito bem! Não tem pão, veio o Chopassa, vão tomar suas cachaça! Não tem pão, veio o Vambora, vão saindo sem demora! Não tem pão, veio o Chopassa, não tem pão, veio o Chopassa! Pra ganhar do Mongo e Drongo, só se tu usa a trapaça! Aaaaaaah! Aí, Pump, olha só! Um beco pronto pra morar! Ha ha ha! O sonho do beco próprio! Fala direto, menino! Ei! Esse beco é do Mongo e Drongo! Você já tem casa! Sai, Chô! Passa! A casa é minha agora! Jaca Torta, Drongo! Ele não estava fugindo do Chucky! Deve ter acabado a pilha do boneco assassino que demos pra ele, Mongo! Ei! O que pegaram nessa trouxinha aí? Nossas coisas! Sai, Chô! Passa! Foge, Drongo! Pujo, Mongo! Ei! Que bagunça é essa aqui? Ei! Ei! Os bichinhos invadiram nossa caixa! Ei! Seus delinquentes! Saiam já daí! Fala direito, menino! Eles invadiram seu beco, Mongo e Drongo! É nosso agora! Perdeu, Playboy! Oh não! Vamos disputar numa batalha de rap! Ai! De novo! Aduide! Vamos lá! Eu ajudo Mongo e Drongo! Hey! Home! Sem demora! Vamos pra ação! E vamos mandar embora essa dupla de assombração! Eu sou morto vivo sim, mas sou mais esperto do que um burro assim que come capim! Hey! Melhor ser assombração do que ser burro irmão e ainda sem noção! Aduide! Já ganhou! Já ganhou! Drongo! Se eles ganharem a gente perde até o beco! Ixi! Eu sou sem noção! Presta atenção seu cabeção! Eu? 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 vocês. Estou me escondendo daquele mala sem alça. Mas ele tá aqui! Ei! Aproveitando o momento, por favor, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho pra ajudar a gente! Não falei que era mala sem alça! Não, não ele. Aquele baixinho que não sabe falar direito. Hã? Boobie! Ah, não! Fala direito, menino! Eu vim atrás dele, Mongo e Drongo! Me deixe em paz, ô fraldinha! Ha ha ha! Fraldinha! Pelo menos a dele não é suja igual a sua, né, Mongo? Eu não uso fralda, Drongo! Ah! Então é isso! Drongo! Vamos lá, fazer uma batalha de happy witch! Não quero, não quero e não quero! Vamos aí, parceiro! Deixa ele, menino! Ele é mais chato que você, Mongo! Mais chato que você! Isso sim! Não vou desistir! Ai! Jaca Torta do céu! Jaca Torta do céu! Moço! Faz a batalha de happy com ele, vai! Assim ele deixa a gente em paz! É! Tá bom! Mas se eu ganhar, você me deixa em paz, o escalador de meio fio! Tá combinado! Vambora! Vem perder! Vem perder! Que já chegou a sua hora! Eu! É o Itch! Perder para um bocó? Que isso? Tenha dó! Você é um nanico muito mala! Quando você chega, todo mundo sai da sala! Nossa! Que bamba! Vocês me chamam de chato, mas não sabem que esse rato já pisou em mim! Aqui no meu sapato! Rato? Pedido! Você pisou no baixinho, foi? Ele é muito pequeno, credo! Ei! Vocês estão de que lado? Lembrem que esse cercado, quase foi tomado! Por aqueles moleque... Que anda pelado! Não vou! A gente quer dormir, e você sempre aqui! O mundo todo quer enfrentar, vai brigar em outro lugar! Yo! Yo! Presta atenção neles mano! Vem encher toda gente! Vai entrar pelo cano, cê parece um carente! Nossa! Que bomba! Carente, eu não sou meu! Eu só quero atenção! Eu sou muito pequeno! Mas no mundo do rap, eu sou grandão! Não! Mano, me deixe em paz! Vai ver algo pra fazer, senão eu sou capaz de explodir! Você vai ver! Pode vir! Vem! Me explode! Aaaaaaah! Jaca Torta! Não é que você pode ir com ele? Aduide! Tchau visita! Mãe! Mãe! Esse beco é legal! Eu vou ficar por aqui! Onde o malas se deu mal, eu não vou mais sair! Visita aqui! Não! Chopassa! Chopassa! Você queimeu, véio! Pão, procure em outra prasça! Jaca Torta não! Aqui não tem pão, véio! Sai daqui, seu bombão! Ou vai pro cemitério! Nossa, Mongo! Vai matar ele! Não, né? É pra rimar! Credo com você! Jesus! É a rima, Drongo! Eu não te conheço mais, Mongo! Não sei o que aconteceu contigo! Onde foi que deu tudo errado? É a rima! Ei, estão me esquecendo aqui! Sossega, moço! Você explode muito fácil também! É, muito estouradinho, você! É uma explosão de sentimentos! Tem que se controlar! Senão vai tomar bomba na vida! Jaca Torta, vamos continuar a batalha de rap! Não! Tá ficando estouradinho! Tá ficando estouradinho! Tá ficando estouradinho! Calma, calma, explodidinho! Bipa, pipa, 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 meu coração é um pute-lipa! Olha que coisa mais bela que o meu coração apela, coração por te anseia, sai longe só coisa feia! Jaca Torta, mas de volta! Visita de novo! Sai, sai! Não tem pão velho! Xô, xô! Olá, Mongo e Drongo! Esse cara está querendo roubar a minha namorada! Mais um! Esse namoro anda complicado, hein menino! Não interessa! Saiam daqui! Não tem pão velho! Não, não. Agora vou conquistar essa bondade com a minha música! Ai, de novo! Eu te desafio pra uma batalha! Minha rima é igual navalha! Vai se machucar feio e vai voltar pra onde vem! Jaca Torta! Não é que ele aprendeu! Aduide! Eu me machucar batalhando com você Só se machuca meus olhos quando eu te ver Vamos apressar essa jaca Torta, Drongo! Aduide! Vamos lá! Com esse aí, vamos acabar! É só o que faltava! Três danicos feiosos, digo horrorosos Com essa cara brava Calma, Mongo! Ele me xingou de feio! Feio é ser ruim! Boas crianças! Bicho ruim sem coração! Eu vou te dar um corridão! E parar com essas suas rimastanças! Uhul! Já ganhou! Já ganhou! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ele emagreceu! Aaaaaah! Agora vocês veem minha verdadeira forma! Eu estava possuindo o corpo daquele menino! Aaaaaah! Mesmo assim é visita! Sai, sai, sai! Não tem pão, véio! E depois eu que era o bicho feio, hein? Mas se era você antes! A batalha continua valendo! Se você perder, você cai fora! A batalha está valendo! Já vai se arrependendo! Moleque burro inânico! Pode ir perdendo o pinico! Aaaaaah! Aaaaaah! Pinico! Aaaaaah! Pro pinico eu não vou! Pinico é pra cocô! Idioso esse perdedor é de você, seu perdedor! Uia! O cocô fede bastante, mas esse desafiante! Fede mais que pão e brilha de cocô! Uia! Com dor de barriga! O quê? Já nem sabe, mas Simar, confessa que não aguenta! Pode vir, Drongo, jogar toda essa água benta! Água benta? Isso não vale! Oh, não! Pode ser que não valha! Já perdeu a batalha! Duas vezes não rimou! Então o pai fede ganhou! Uhuuu! É verdade! Perdeu, teu pai! Jaca torta! Vocês me pagam! Uhuuu! Vencemos! Uhuuu! Vencemos! Não vem de papo, não! Aqui não tem o velho pão! Então já sabem o que se passa! Xô passa, xô passa! Você está assistindo o Maratona Mongo e Drongo em Friday Night Funkin! Socorro, Mongo e Drongo! Jaca torta! É aquele menino do Bebop! Vem daquele lado, Mongo! Vamos correr! Ele é muito chato! Corre, Drongo! A gente devia metralhar você de vez, Danico! É porque eu não aguento uma batalha de rap! Isso sim! Bebop! Uhuuu! Jim, está chato mesmo! Manda ver! Uau! Drongo! Olha onde você trouxe a gente! Na padaria, ué! Errou o caminho de novo! Jaca torta! Mongo e Drongo, que bom que vieram! Me ajudem na batalha contra o Tank Man! Ah! Eu sei inglês! Thank you! É obrigado! Obrigado! E Man é o quê? Man é homem! Thank you, Man! Não, não! É Tank de Tank de Guerra! Ele veio me matar! Matar você que é chato? É! Tank Human! Ei! Eu devia meter bala, eu devia dar voadora! Mas vamos de batalha com esse sujeitinho ator! Meterbala e covardia! Rimar é mais difícil! Mas você que é porcaria, que fugiu do hospício! Aduide! Boyfriend ganhou! Segundo round! Agora não tem quem ganhe! Ainda mais no estrupício, usando a roupa da mãe, que voltou do hospício! Dá nele, boyfriend! A minha mãe não é louca! Olha só sua boca! A sua mãe descobriu tarde que criou um covarde! Olha só a bagunça! Olha só a confusão! Vamos dar na fuça do Tank Man Brigão! Quem só tem coragem quando tá armado! Só pensa em bobagem e vive pelado! Ihehehehe! 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 Então é assim, é? Eu vou matar todo mundo! Ihehehehe! 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 Apelando pros amigos, é? Agora todo mundo vai ver! Para! Para! Assim, irmão! Venha ser corajoso, em vez de ser um covardão! Seu moleque preguiçoso! Ihehehehe! Ihehehehe! Eu gosto, né, de dar tiro, não ligo pra coragem Vencer a luta eu prefiro, ter honra é uma bobagem Vocês acham lindo, oprimir o mais fraco E o mundo está indo, assim é pro buraco É fácil brigar com quem não se gosta Em vez de melhorar, o mundo vira braço Toma, toma Jaca Torta! Aduíde! Ihhhh! Olha, Drongo, tá brilhando! Melhor ficar longe, né? Não! Jaca Torta! Jaca Torta! É aquela teste do Bibop! 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 Olá baixinhos! Aham! Olha que legal isso! Aham! Aham! Não! Querem experimentar? Aham! Aham! Credo! Parece um velho gagá! Isso sim! Verdade! Verdade! Que nada! Aham! 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 Viu, Tongão? Oh baixinho! O pai da menina me chamou pra derrotar você! Aham! Bibop! 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 Assim que o seu pulmão entope! O meu pulmão é coisa minha, agora presta atenção! Eu vou levar essa gatinha aí e você vai pro caixão! Aham! Bibop! 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 Tadinho! Péu Pug! A gente salva a peste, olha aqui meu irmão! Isso não é um teste, você vai pro camburão! Vai pro camburão, vai pro camburão! Vamos salvar essa peste, somos anjos celestes! Cês não sou nada, tá me tirando! Foge até do baixinho, solta até um gritinho, quando ele vem chegando! Bibop, Bibop, pra você! Não tô aqui, pra te ver! Você fuma cigarro e a sua cara tá um salva! Olha só meu mano! Eu... Eu... Jaca Torta! Jaca Torta! O garoto bateu as botas! Trampo! Ganhamos! Ganharam coisa nenhuma, ainda tô na batalha! Eu vou contar mais uma, o boi aqui não joga toalha! Ai, fantasma, fantasma! Socorro! Viu que fumar? Deu enis! Olha só que tristeza! Seu pulmão virou churis! Foi burrice, com certeza! Não! 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 Tem problema não! Na cantoria eu dou conta! Escuta aqui meu irmão! O boi aqui não desaponta! Olha, Drongo! Ele virou um fantasma de fumaça! Eu fumei tanto, que meu fantasma de fumaça está ventando! Mas não deixe que me disfarça! Ele está segurando o corpo com o poder da mente! Pra não ser levado pelo vento, Drongo! Uau! Eu sei fazer vento, Mongo! Credo! Eu também! Eu também! Cruzes! Parem com isso! Eu tenho que segurar a fumaça pro vento não levar o meu corpo! E acabo segurando o pão de vocês junto! Que nojo! Só mais um! Só mais um! Não! Esse pequenininho! Eu disse não! Socorro! Que nojo! Peito de bicho morto não! Não aguento! Moral da história! Fumar faz mal! E o pum do defuntinho faz mais ainda! Pronto! Uau! Uau! Não! Não quero mais batalha de rap! Aquele bebop que se vire! Aduíde! Batalha com fantasma, com demônios e monstros! Jaca Torta não! Jaca Torta! Um monstro com cabeça de fruta! Limão azedo! Limão azedo! Chegou mais criancinha! Que bom pra minha fome! Elas são tão bobinha! Joga sal farofa e come! Oh não! Bip Bop! Sua cara de limão! Bip Bip! Você é um tongão! Yeah! Vamos embora, Drongo! Vão embora nada agora eu vou jogar! E esse camarada eu vou é derrotar! Eu e corto em parte Meu prato predileto E guardo toda a carne No meu pote secreto E limão azedo e biruta! Eu não tenho medo de você, sua fruta! Você é só um petisco Assim como a namorada Eu devoro e belisco Até não sobrar mais nada A sua cara é engraçada! Não me assusta em nem nada! Gente, o que é isso? Acordem de repente! Vamos revirar churiço! Ele quer matar a gente! O que? O que? Bip Bop! Aaaaaaah! Essa criançada ultimamente tem dó de monstro e assassino! Está fácil sequestrar e levar embora! Pior que é verdade, até do Springtrap que matou criancinhas teve gente com dó nos comentários do nosso canal do Youtube! Corre, macacada! Hahaha! Nham, 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 petiscos! Jaca Torta! Olha, coitado do Cabeça de Limão! Deve sofrer muito bullying! Hahaha! Zongo! Seu limonada, larga o Zongo! Bebop! Trongo e Drongo! Tenho dó dele, coitado! Ele está com fome! Não faz por mal! O quê? Viram? Está fácil roubar crianças hoje em dia! Hahaha! Solta ele, limão azedo! Ai! Drongo! Drongo! Não machuque o monstro! Mas Zongo! Ele sofreu muito! Mas a gente também sofreu e não ficou malvado! Tadinho do monstro! Tadinho do monstro! Só quer devorar a criancinha! Pra mim! Viram? Tadinho dele! Mas Zongo! Você também sofre sem papai e mamãe e não sai fazendo outras pessoas sofrerem! Eu sou ruim! Hahaha! Eu sou ruim! E aproveito que as crianças tem dó de gente ruim e devoro! Ué, Zongo, não tava com dó? Vai lá ser mordido, vai! Ah, eu tenho dó! Mas não precisa ser eu pra matar a fome dele, né? Zongo malandro! Que bagunça é essa aqui? Vamos trabalhar, vamos! Ups! Esse monstro que atrasou a gente, chefe! Ah, é como eu sempre falo! Se a vida te der limões, faça uma limonada! Uhul! Chefe é nosso herói! Aduide! Tadinho do monstro! Ele é complexado, gente! Deixa ele! Hoje tem marmelada! Ei, sim, senhor! Hoje tem palhaçada! Ei, sim, senhor! Aduide! Palhaço, Mongo! Uhul! Vamos lá ver, Drongo! Ei, não tem palhaço nenhum aqui! Aaaaaah! Aço! Aaaaaah! Aduide! Palhacinho! Cuidado, Mongo e Drongo! Esse palhaço não tem graça! Não diga! Tem sim! Ele é engraçado sim! Ai! Toque, 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 quem é? Aqui é seu assassino, pode botar fé! Hoje eu mato esse menino! É mesmo! Que piada ruim! Que engraçado! Que piada fraca, mas pode ficar tranquilo! Não vai me passar a faca, te jogo pro cromodil! Puuu! 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 Piada ruim! Não teve graça! Sossega, Drongo! Um menino, um velho e uma moça entrou num bar, mas dois saíram à força, o menino eu fui matar! Dois saíram correndo com medo! Que piada boa! Drongo! Que senso de humor ruim você tem? Olha aqui, seu palhaço! Sua piada não tem graça! Olha por onde passo, pois vou ser sua desgraça! Ah, ninguém vence o palhaço! O palhaço que vence vocês! Ha, 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 ha! Agora vocês vão ver! Aduide! Agora é show de mágica também! Ei, podemos! Dessa vez não, bubão! Ei, que palhaçada é essa? Jaca-torta, Drongo! Agora você entendeu a gravidade da coisa? Olha só que palhaçada, olha só que palhação! Ninguém vai dar risada, você vai é pro caixão! Você não tem graça, mas é uma grande piada! Incomodou por toda a praça, sua vida não vale nada! Que palhaço mais sério, que palhaço mais triste! Aqui não é cemitério, palhaço prefiro o It! Ah, três não vale! Toc, toc! Quem é? O It! Que It? Aquele que vai te deixar triste! Hã? Uhul! Vencemos! Chega de palhaçada! Você está assistindo Maratona Mongo e Drongo em Friday Night Funkin! Jaca-torta, deixem a gente em paz! A gente está de férias! Bibop, Bibop, Bibibop! Chega, menino Bibop! Se vira com teus rolos! É! Drongo, hoje vamos ficar em casa, hein? Nada de sair longe pra aquela peste de Bibop e não pegar a gente nos rolos dele! Tá! Ufa! Paz, enfim! Toma! Que é isso? Duas pás! Ué! Acabou as pás! Não desista, Mongo! Nós temos fé em você! Quem perguntou? Chopassa, chopassa! O que que quer que eu faça? Sai! Vambora! Já disse, caiam fora! Ué! O desafiado novamente vou vencer facilmente! Ela se chama Mico! Como é que eu fico? Iééé! Como você fica bem longe daqui? Vamos se estica e sai por ali! Essa é sua ajuda! Que coisa engraçada! Não tem que te acuda na sua enrascada! Mongo e Drongo me amam! Eles fazem a charme! Por isso que reclamam, mas não se alarme! Amamos nada! Olha só, olha aqui! Melhor ficar na sua gente ajuda esse ali! Deixar de ser perua! Perua! Ela quer me derrotar pra grana levar! Do contrato assinado com o pai endemoniado! Sai, sai, Mico! Deixe o peixe em paz! Tá apagando o Mico! Ele já ficou pra trás! Ei! Ela é um Mico! Não parece um macaquinho! Eu sou uma garota! Tá apagando o Mico! Tá apagando o Mico! Melhor pedir pinico! Melhor pedir pinico! Melhor pedir pinico! Deixem a menina em paz! Eu sou um bom rapaz! Eu até entendo que ela não gosta desse banguela! Mongo mudou de lado! Trabalhou pro capiroto, mas sou muito bonita! Diferente do garoto, que parece uma cabrita! Mongo tá namorando! Mongo tá namorando! Mongo tá namorando! Se o Mico vai querer... Se o Mico vai querer... Quê? Não precisa ser agora! Não, não! Meu contrato não diz nada sobre casar com o monstrinho, não! Sai fora! Monstrinho! Mongo! Mongo! Socorro! Socorro! Que Mico que você pagou, Mongo! Mongo! Jaca Torta! Eu te pego, Drongo! Zoando de que tem coração partido! Mongo e Drongo! 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 Ele só quer amigos pra brincar, Mongo! Então que arranje outros amigos, Jaca Torta! Boa ideia, Mongo! Hã? Vem a Bebop! Tenho uma amiga pra te apresentar! E ela gosta de cantar também! Yeah! Bebop Lula X na Baby! Isso mesmo! Baby! Hã? Jaca Torta! Não! Olá, Baby! O Drongo disse que você quer ser minha amiga! Sim! Vem aqui pertinho! Tem um sorvete! Oba! Sorvete! Bebop! Oh, não! De sorvete o que sai sai pra lá, sua sirigaita! Eu vou te dizer! Saia antes que sua carapaite! Aduide! Batalha de menina! Vamos embora, Drongo! Calma, calma, amiguinha! Trouxe meus amigos! Olha só que alegria! Vou levar vocês comigo! É frio! É frio! É frio! Aduide! Amiguinhos! Drongo! Lembra que você descobriu quem são do mal! Ah, é? Foge! Para, para! Eu tenho um desafio pra você, Baby! O que é? Uma batalha de rap! Se a gente ganhar, você deixa a gente ir embora! Hum... Tá bom! Ufa! Aduide! Fizemos exercício! Presta atenção, Drongo! Eu começo, eu começo! Vem aqui pertinho! É só o que eu te peço! Vem aqui só um pouquinho! Sai pra lá! Não sou louco! Há controvérsias! Fico pra cá! Mais um pouco! Eu quero sair daqui e vender esse saci! Eu posso fazer o transporte da minha mente após a morte! Ai! De novo com essa história! Baby, toma jeito! Já tivemos a vitória! Fechei esse peito! Dessa vez, eu pego vocês não tem pra onde fugir! O Boyfriend é freguês! Eu vou a todos destruir! Ai! Assim não vale! Calma lá! Calma lá! Tem que me derrotar! Vem se adiante! Antes que eu cante! A Baby é legal! A Baby é bonita! Ela só faz o mal! A pessoa tá frita! Veja se me ganha! Veja se consegue! Você tem muita banha e parece até um jegue! O quê? Eu tenho que fazer regime! Então não pode botar a gente na sua barriga! Tá, tá! Vocês ganharam! Podem ir! Uhul! Vencemos! Agora só falta vencer o Phantom Fred e o Phantom Foxy! Eu desafio vocês! O quê? Me salvem! Se inscrevam no nosso canal! Volta aqui, seu peixe! Me explica essa sinicata atrás de você! Bibobobob! Volta aqui, Bibobobzinho querido! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Jaca Torta! A peixe do Bibobob de novo! Sai! Show! Passa! Não tem pão velho! Me ajudem, Mongo e Drongo! Esse aqui quer me trocar por essa sinicata! Eu não! Ai! Meu Bibobobzinho lindo! Ai! Que bonita ela! Namorada! Namorada! O quê? Você não é minha namorada! É! Você não é minha namorada! Vamos fazer assim! Se eu ganhar na batalha de rap, você larga ela e namora comigo! Uau! Agora eu quero ver! Ele aceita! Tá certo, Drongo! Assim eu provo pra Girlfriend que eu sou só dela! Awww! Ei! Eu também vou participar! Hã? Se o Boyfriend ganhar, você fica livre pra namorar quem estiver mais perto e seja bonitão assim! Tá! Olha só o que você fez! Tô apanhando desde cedo! Pensa bem outra vez de você! Eu tenho medo! Awww! Ai! Que fofinho! Ele faz até beicinho! Vamos casar já, já! E essa mocreia enterrar! O quê? Calma lá, menina bonita! Não seja assim tão apressada! O Boyfriend só grita! Fique com uma pessoa pelada! Drongo! Eu ajudo essa menina! Agora eu sou um salvador! O Mango é... Gente fina! Mas pra namorado... É um terror! Drongo! Olha só, garota! Essa é a última gota! Vê se me deixa em paz! Tô apanhando aqui atrás! Ai! 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 Assim tá fraco! E vai perder, menino bibope! Você acha que ele quer perder, Mango? Ai! Quer ficar com a cirita essa? Toma! 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 Não ligue mais pro bibope! Ah! Sim! Seu ouvido entope! Fique com um bonitão! Olha só que partidão! Oh yeah! Crado, crado em cruz! Melhor botar um capuz! Pra esconder essa sua cara! Nem olhe pra mim! Para! Ah! 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 Que tristeza! Ela não me ama! Ah! 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 Eu vou crucificar essa sua namorada, Boyfriend! Pra gente ficar juntos pra sempre! Oh, não! Socorro! Calma lá! Calma lá! Você magoa meu amigo! Agora você vai pagar! Eu belisco o seu umbigo! Ai! A batalha eu vou ganhar! Porque eu não sou Tongo! E você vai ter que casar com o meu amigo Mongo! Credo! Credo! Ai, não! Ai, não! Assim eu perco a concentração! Com quem será? Com quem será? Com quem será que este meu casal? Não! Fomos feitos um pro outro, Skyzinha! Boyfriend, me salve! Fica comigo! Ficar contigo! Ficar contigo? Isso não tem perigo! Já tenho namorada e ela é a minha amada! Tadinha! Tadinha! Eu sei como é ter o coração partido! Venha cá! Tadinha! 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 Bebope! Bingo! Vamos brincar Mongo e Drongo! De jeito, né? Sendo sequestrados assim! Eles não dão paz pra gente, Mongo! Jaca torta! Bebop! Xixi! Eu também preciso ir no banheiro! Vamos entrar ali então! Socorro! O Mongo quer me molhar! O Mongo quer me molhar! Ah! Olha só! Mais fieis! Muito bem! Venham fazer parte da nossa igreja! Se convertam! Tchau! Ufa! Até que enfim um pouco de religião nesse desenho! Uma freira sabor napolitano, Mongo! O quê? Ai! Eu vou queimar, Sela Jucaragua Penta! Eu protejo você, girlfriend! Vocês vão tudo se converter e é já! Temos de salvar essas almas! Socorro! Não é fieis! Minha barra é lá de baixo! Você sabe! Vamos nos confessar, Drongo! Tá! Freira sabor napolitano! Eu pequei! Eu ainda não sou rico e... Ei! Meu nome é servente! E isso não é pecado! Freira zelador! Eu peguei! Eu comi tatu do meu nariz! Não é zelador, Drongo! É servente! 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 Que eca, Drongo! Eu tenho que rezar três aves-marias! E eu tenho que rezar três eca! Parem de bagunça! Vamos conviver em todo mundo já! E se eu não posso deixar, minha namorada, eu vou salvar! Vamos então apostar uma batalha de rap jogar! Eu não sou sua namorada! Eu sou o hominho! Ai! Drongo! Eu estou falando dela! Ah! Você também não explica! Se preparem pra perder essa batalha, eu vou ganhar! E a todos com perder! Vamos logo começar! Aham! Aham! Pode vir, venha com jeito, mas vai se arrepender! O meu rap é perfeito e você vai derreter! Por que ela é sorvete? Acho que sim! Venha comigo! Venha para a luz! Saia do perigo! Só ele conduz! Sorvetão! 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 Ah! Ah! Pare! 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 Aham! Perdeu! Não cantou! Deixa comigo, sorvete! Seu amigo de infância chegou pra ganhar desse pivete! Sorvetão! Olha só, seu baixinho! Veja se toma vergonha! Ela oferece o carinho e você com essa tonha! Ei! Essa tonha é minha amada! Essa tonga é meu amor! Você vai levar sua amada! Vai ficar com muito amor! Aceitem a oferta dela! Venham se converter! Tenham uma vida bela! E parem de sofrer! Amém! O mongo já caiu no ponto da vigária! Um eu já consegui! Mas meu segredo é esse! Quem entrar aqui, o inferno tem interesse! Aham! Não me enganou! Era tudo bom demais! Agora se revelou! E eu mostro como faz! Mostra nada! Um eu já levei! Na próxima parada, sua alma já roubei! Aí que você se engana! Minha alma é toda dela! Ela sim que é bacana! Não caiu nessa panela! Panela rima com canela! Ai! 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 Ah não! Você não rimou! Peguei o preboia! Eu pego vocês! Olha a água benta! Ganhamos! Ganhamos mesmo! Olha a água benta! Aaaaaaah! Ai! Ele quer me derrubar você! Foge, Gelford! Voltem aqui, suas peixes que não deixam a gente em paz! Pidob! Se inscrevam no canal de Mungo e Drango pra salvar a gente! Voltem aqui, seus peixes pipopeiros! Aduide! Mongo bombeiro! Pipope! Aham! Aí estão vocês que derrotaram minha mamãe encapetada! Hã? Aaaaaaah! Pipope? Quem é a minha mãe? A servente! A zeladora! É servente, Drongo! Sarvente! Sarvente! Pipope! Pipope! Aduide! Aduide! Jaca Torta! Ei! Estão me zoando, é? Sim! Pipope! Batalha de rap! Ok! Agora você vai ver! Vamos embora e deixar o Pipope se virar com os rolos dele, Drongo! Mas Mongo! Quando a gente estava na rua, ele se preocupou com a gente! Lembra? Ai, ai! É verdade! Agora você vai ver e vai se arrepender, pode ir botando o terno que eu te mando pro inferno! Muitos já tentaram e todos já falharam, aqui ninguém me ganha e quem tenta já apanha! Você é muito bom de papo, fica falando o Pipope! Mas na verdade é um chato, minhas rimas que são top! Pipope! 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 Langol! Pode vir monstrinho estranho, pode, pode vir pra cima Vai tomar um banho, eu sou, eu sou bom de rima Uau! Monstrinho! Eu sou bonito, tá? Não há poquento, Mongo, deixa ele em paz Ele é muito tongo, mas é um bom rapaz Obrigado, Drongo, e... Ei! Ha 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 ha! Vocês já esqueceram de rimar, agora eu já ganhei! E vou explodir todos vocês! Bebop! Joga a porta! Chama seu papai e sua mamãe, your friend! Não! Sossega, Bebop! O Drongo teve uma ideia boa! Papai! Mamãe! Ai! Esses são bravos! Eu vou fugir! Me segue, girlfriend! Ela... Ela é filha de vocês, né? É... Foi sem querer! Ah! Olha lá no céu! É o Juninho! Ei! Quem é Juninho? Jaca Torta! Quem é Juninho? Avua, Juninho! Você está assistindo o Maratona Mongo e Drongo em Friday Night Funkin! Uhul! Hoje vamos assistir o retorno dos Piratas Zumbis Loucos 4! Ai, ai! Não vejo a hora! Ei! Olha por onde anda, ô baixinho! Olha você! Te desafio para uma batalha de música! Bebop! Uau! Já vai começar, Bebop! Deixa os coitados em paz! O Bebop anda impossível ultimamente, Mongo! É verdade! Antes fazia sentido batalhar contra meu pai e contra quem ele mandava te falecer! Agora ficar batalhando com todo mundo que encontra pela rua, aí já é demais! Bebop! O quê? Como ousa falar isso da minha beleza? Bebop, Ski-Bop! É a sua! Não bota a mãe no meio, não, ô! Olha só que coisa bonita! Olha só como eu sou! Diferente dessa macacaxita, que em minha frente chegou! Macacaxita! Ele chamou um menino de macaca, Mongo! Ha, 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 ha! Bonito? Você? Essa eu quero ver! Meu olho não é falho, parece um espantalho! Ah! O quê? Ah! Ele me chamou de feio, Tordy! Já comigo, Matt! Vou dar um jeito nesse trombadinho! Toma, escalador de rodapé! Eu te desafio a me ganhar cantando! Pode vir, tio! Me veja ganhando! Você tem a sorte que eu não trouxe meu robô! Você ia ver a morte alpinista de cocô! Ah, ha, 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 ha! Imagina a cena, Mongo! Ah, 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 ha, 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 ha! Credo! Você é muito malvado! Cuidado com isso! Seus amigos estão de lado! Não tem nenhum compromisso! Ei! Ei! Assim não vale! Perdeu essa! Ah! Mas todo mundo tinha vontade de fazer isso no Bebop, né, Mongo? Ah, isso é! Agora é minha vez, deixa só eu te dizer. Você já é freguês, por que não vai morrer? Ele é muito rude, Mongo! Mais que o Bebop! Ei! Você já está bebendo! Ainda é muito cedo, vai acabar sofrendo! Disso tenha medo! Se eu bebo, a vida é minha, vai cuidar da sua! Coitada da minha mãezinha, já dormi até na rua! Ele é filho de uma bola de boliche com abacaxi! Jaca Torta! Pior que você, Drongo! Aham, aham! Chega de enrolar, agora vamos cantar! Escuta só esse som, seu cabelo de simpissom! Hã? Agora fiquei com dó, eu tive paz estranho, já fiquei só o pó de tanto que apanho! Oh, não! Bebop, toma jeito! A gente já não aguenta! Vai ser bem feito, se outro te arrebenta! Vou te em traição! Vocês não tem modos! Não tem nada não! Vou ganhar de todos! Oh, menino ruim! Oh, menino chato! A gente só queria assistir um filme! E... O que rima com ruim? Ai, não! Hahaha! Ganhei porque não conseguiu rimar! Pô, Ed! Mas o que rima com ruim? Escolhe-se outra palavra! Tipo, oh, menino mala! Ei! É mesmo! Mala rima com... Rima com o que mesmo? Ah, Ed! Mala rima com bala! Ai, ele é doido! Fugiu, Momongo! Ganhamos! Ganhamos! Bebop, volta aqui! Olha as encrencas em que você mete a gente! Bebop! Ei! Me solta! Você está me usando pra se proteger! Vou contar tudo pro meu pai! Aduide! Bagunça! Bebop, esqui-bop! Vamos pro restaurante, gente! É do tio da girlfriend! Uhul! Comida grátis! Aduide! Vamos filar boia! Hahaha! Credo, boyfriend! Eu chamei só você! Era pra ser um jantar romântico! Eu sei! Mas eles que se convidaram, girlfriend! Aduide! Cadê a comida grátis? Cadê a comida grátis? Mongo, come lão! Credo, esses dois bátis de fome vão dar prejuízo pro meu tio! Mas eles ajudam a gente, girlfriend! Ahá! Achei você, sua malvada! Tobi! Você é por aqui! Quem é esse? Eu sou o ex-namorado dela! Ela me usou, partiu meu coração e foi embora! Jaca Torta! Que pesado! Igual você, Mongo! Drongo, eu te pego! Pronto! Já começaram! Oh, pintor de rodapé! Larga dessa menina, enquanto é tempo! Tá! Vai, Freddy! Opa! Foi mal! Eu vou dar fim nessa garota, Nanico! Sai da minha frente! Não saio, não! Pra proteger ela! Não! Não! Senão ela me bate! Vai, Freddy! Calma, calma! Perdeu sua chance de ir embora! Agora o bicho vai pegar! Tá bom, Drongo, eu paro! Agora o bicho vai pegar! Melhor você vazar! Ela vai me pagar por me transtornar! Nossa, esse boyfriend só atrai encrenca por onde anda, Drongo! Parece nós, Mongo! Ih! Ela não fez por mal! Você que é boção! Ela é legal demais! Precisar de um bom rapaz! Yeah! Ué! Cadê esse bom rapaz, então? Ih! Ela me deixou, e nem me avisou! O tempo fechou, e sua vida acabou! Oh, não! Acabou foi nada! Você é uma piada! Ela parou de gostar! Aprenda a aceitar! Yeah! E tem muito mais que isso, o pai dela vai ver! Nela vou dar sumiço e fazer ele sofrer! Precisamos ajudar a girlfriend, Drongo! Coitada! Sofre com esse tombo do boyfriend mesmo! Vamos, Drongo! Vum, Bobongo! É fomos que fala, Drongo! Não vou ter dó! Você é um bobão! Vai virar é pó! Sente só a explosão! Vai! Ah! Sobreviveram, é? Mas vocês vão ver agora! Uma segunda explosão vai dar um jeito em vocês! Ou será que não? O quê? Quem quer falecer a minha filha? Ai! O homem! Ufa! Obrigado, Mongo e Drongo! Dessa vez, quase que eu me dei mal! De nada! Aduide! Eu ainda estou com fome, boyfriend! Tá! Eu pego um lanche, Mongo! Eu quero sorvete também! Mas são folgados! Mas são folgados! Credo! Ei, boca! Onde viemos parar? Drongo! Você errou o caminho da padaria de novo, é? Não, não! Dessa vez foram os pais dela que nos castigaram, trazendo a gente para o limbo! Ai, ai! Esse meu sogro! Jaca pedra! E como é que a gente sai? Essa é uma coisa esquisita! Vocês só poderão escapar se ganharem uma batalha de rap! Ha, 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 ha! Bip, boop! Yes! Mas tudo é batalha de rap agora, é? Podia ser pior, Mongo! Podia ser batalha de sertanejo! Jaca torta! Não! Rap tá bom! Rap tá bom! Ha, 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 ha! Fic, 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 fic! Olha só, coisinha feia! Olha só, coisinha tosca! Essa barriga de baleia! E essa cara de papamosca! Ha, 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 ha! Que engraçado! Acho que ele estava falando de você, Mongo! Ha, 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 ei! Não estava, não! O Mongo é bonitão! Ele mesmo diz isso sempre! É, sim! Eu sou bonitão! Ha, 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 ha! Mongo bonitão! Ha, 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 ha! Ei! O Mongo diz que é bonitão! E vocês estão chamando ele de mentiroso, é? Ai! Vamos, para de bagunça! Vamos começar com isso! Você vai levar na fuça! Seu cara de ouriço! Oh, meu! Churiço! Sonic! Você por aqui! Ei! Parem de bagunça! Deixa eu limpar essa tinta aí! Credo! O Sonic veio do filme! Mais feio que o Mongo! Ei! Não xinga o Mongo! Não fale assim do Mongo! Ele é meu amigo! Isso aí, boy friend! Mesmo sendo o Tongo e parecendo um umbigo! Ei! Mas ele é camarada! Dá uma ajuda danada! Dá nada! Ei! Vocês não levam a sério, mas agora vão aprender! Vão parar no cemitério, pois vão todos falecer! O Mongo vai ser um defunto bonitão! É! Vamos parar de história! Já estamos enrolando! E sair dessa história mesmo nos ajudando! Você não está errado! Mesmo sendo abobado! Não interrompe, Drongo! Sua ideia é boa, Saci! Vamos juntos sair daqui! Então eu vou ganhar essa batalha de rap! E você vai me soltar, seu bicho mequetrefe! Eu vou te deixar ganhar, pra gente sair juntos! Mas vocês iam chorar, seu bando de moribundos! Morribundo é marido da morribunda, Mongo! Sossega, Drongo! Vem, venha com essa! Eu já ia ganhar! Mas estou com pressa, vamos agilizar! Eu queria te vencer, mas estou preso aqui! Então eu vou perder, pra sairmos por aí! Nunca queria ganhar de mim! Logo você é sua coisa ruim! Se quiser, vou te mostrar! Como é difícil de me ganhar! Sossega, bebop! A oferta dele é top! Aceita a arte manha! E vamos sair na manha! Eu vou errar na rima! Mas é só pra perder e sair daqui! Não tenho medo do... Saci! Então acabou! Oh, yeah! Errou! Que dongo! Drongo! Uhul! Uhul! Bebop! Quase que ficamos presos aqui! Aduide! Eu vou procurar meu chefe e contar tudo! Jaca Torta, Bebop! Pra onde você trouxe a gente agora? Aduide! Ele ficou sem voz de tato fazer batalha de rap, Mongo! Aí veio descansar! Ufa! Ainda bem! Ele andava muito chato! Ah! O quê? Quer dizer... Quer dizer... Olha lá um pato! Hã? Mas só tem um espantalho ali! Oh, não! Vocês não se cuidam, crianças! Imagine entrar no meio do mato! Desse jeito! E de noite! É verdade! É verdade! A gente pode encontrar uma assombração! Achou! Corre, Drongo! Corre, Mongo! Drongo! Olá, seu espantalho fantasma! Eu te desafio para uma batalha de rap! Ué! Você não tem medo? Eu não tenho medo de nada! Uau! Então vamos fazer uma batalha de música sertaneja! Você não tem medo de nada! Você quer ser sertaneja ou não? Volta aqui, amor! Hahaha! Ele não vai longe! Oh, não! Solta ele! Você vai ver! Oh, não! Jaca Torta! O Drongo também ficou preso! Solte eles, bicho ruim! Ah! Se vocês me ganharem numa batalha de música, eu solto! Mas não pode ser sertaneja! Ah! Ah! Tá bom! Olha só, seu espantalho! Olha aqui pra mim! Jogasse dia de maio! Hoje chegou, seu fim! Vocês estão perdidos! Vou virar janta, após serem comidos! De nada adianta! Sai pra lá, coisa feia! Sai pra lá, coisa ruim! Você parece coisa véia! Parece coisa chifrinho! Aham! Aham! Não rimou! Aham! Perdeu! Vocês não tem saída! Essa eu já ganhei! Vão virar comida! Hoje eu nem jantei! Você tá até passeando! Você já perdeu! Nem vem enrolando! Esse jogo é meu! Isso é verdade! Você já errou! Na minha cidade! Seu tempo acabou! Eu não errei! Eu só falei ei! Antes de voltar a cantar! Mas agora você não rimou! Ah! Ah! Playboy! Jaca Torta! Hã? Vamos embora antes que ele resolva cantar de novo! Vamos! Yeah! Tá! Vim! Ele desmaiou, Mumbi Drongo! Será que foi do sol? Pode ser! Mas ele também nem comeu nada! Só quer saber de batalha de rap! Batalha de rap! Ele não se repente, Mongo! E agora, Girlfriend? Vamos buscar ajuda! Vamos! Mas ele vai se sentir sozinho, Mongo! Deixa que eu resolvo! Quando ele acordar, ele vai encontrar vocês aqui! Uau! Muito bem pensado, Zongo! Aduide! Zongo inteligente! Eles me elogiaram! Eles me elogiaram! Ah! 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 Ah não! Uma coisa feia! É! Olhando pra mim! Ha ha ha! Ei! Vamos, Mongo e Drongo! Vamos ganhar desse monstro numa batalha de rap! Batalha de rap? Já perdeu, Playboy! Você já era! Olha só que coisa bruta! Olha só que coisa estranha! Eu vou seguir na luta a derrotar esse monte de banha! Ei! Eu estava em paz, aí você me invocou! Se liga, rapaz, o seu perigo chegou! Você que se ligue, seu papo é antigo! Vem aqui e brigue, estou com meus amigos! Jaca Torta, Jaca Torta! Não, só! Ele sabe rimar! Rimar assim pode ser muito bonito, mas agora pra mim você é um esquisito! Eu sou um esquisito, mas sou um mais bonito que você, sua coisa feia que parece em uma meia! Ho, ho, ho! Ei! Olha só o que você fez, eu estava no meu canto e você mais uma vez me fez ficar em pranto! Agora eu entendi, você tem depressão! Eu já me arrependi de te deixar tão tristão! Eu estava em paz mesmo que só um pouco e você chegou, rapaz, e me deixou louco! Por favor, não me culpe, eu não tenho noção! Peço que me desculpe, eu vou embora então! Não ache que vai escapar, te acho o irmão, dessa saúde tem que cuidar, se não chego eu, a depressão! Acabou, você ganhou! Pode sossegar e descansar, tchau! Olha, ele está acordando! Girlfriend, você me deixou sozinho! Ainda bem que Mongo e Drongo estavam comigo! Hã? Você passou mal porque só penso em batalha de hippie! É, eu aprendi a lição! Vou procurar descansar e evitar a depressão! Ainda bem, porque já é final de ano e a gente precisa de umas férias! É! Aduide, as férias estão chegando! Aduide, as férias estão chegando! E nessa quinta-feira, às seis e meia da noite, tem o especial de Natal do Homem Coberta com Mongo e Drongo! E aí, Drongo e Papai Noel! O que é isso?